E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos ao episódio 5 da quarta temporada do Guia dos Dragões. Como tá aí no título, o vídeo de hoje vai ser sobre o terror noturno, um dragão bastante conhecido, porém pouco explorado. Enfim, quase todo mundo lembra dele, mas caso você não conheça, fica tranquilo, porque nesse episódio eu vou explicar tudo sobre o terror noturno. Mas antes de começar, não esquece de conferir depois as outras temporadas dessa série. Todas estarão anexadas aqui em cima no card, agora sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Logo de começo, eu quero deixar claro que o terror noturno possui subespécies dentro da franquia, ou seja, além dos principais, que são esses dragões de cor escura, podemos encontrar outros, como o terror do fogo, que é esse vermelho, e o terror albino, que possui uma coloração em tons de branco. Isso é importante falar, porque causou dúvida em muita gente. Agora voltando ao assunto da espécie como um todo, eles apareceram na série Corrida Até o Limite, e foram mostrados ao longo de vários episódios. É possível observar uma aparência semelhante a um morcego, com dois chifres na região do nariz, e uma cauda curta com espinhos. O corpo é bem singular, e a mandíbula dele é parecida com a de um papagaio. É notável também um pequeno chifre invertido na região do queixo e dentes afiados. O par de asas é pequeno se comparado ao corpo, e como eu disse, a coloração de um indivíduo comum é com base no preto, exceto o alfa do grupo, que possui uma coloração branca, mas não confundam. Embora ele seja bem igual aos terrores albinos, conseguimos diferenciar o alfa por conta do tamanho. Ele é um pouco maior do que os demais, e anda sempre ao redor dos dragões do seu bando. No geral, a aparência dele é bem normal, e não foge muito do que já vimos na franquia. Vale lembrar que os terrores noturnos foram criados a partir de projetos que já existiam. Então podemos notar similaridades com o fumaça fumegante e outras espécies. Afinal, como teve uma certa inspiração, eles ganharam detalhes conhecidos, como um visual mais sombrio e a aparência de traços mais fortes. Eu confesso que não me surpreendi com a aparência dele, embora seu papel na história da série seja bem importante. Pessoal, em relação às habilidades, conseguimos reparar que essa espécie consegue realizar um ótimo trabalho em equipe. Quem assistiu sabe que juntos, esses dragões podem se juntar, e após formarem uma espécie de nuvem gigante, são capazes de tomar forma de qualquer outro dragão. Ficou meio confuso, mas pra quem não entendeu, essa foto aí na tela exemplifica isso que eu falei. Basicamente, todos os terrores do bando, incluindo o alfa, conseguem voar em formação, e de acordo com o momento, conseguem atingir vários formatos enquanto estão voando. Isso é extremamente bom pra eles, já que essa capacidade oferece segurança para todos, além de espantar toda e qualquer criatura que chegar perto deles. Por ser frágil e indefeso, apenas um terror noturno não consegue se defender e pode acabar sendo capturado. Por isso, é muito comum ver sempre eles em enormes grupos, comandados pelo alfa. Isso indica que, diferente das outras espécies, esses dragões atingiram uma sincronia quase perfeita, com movimentos e ações que, ao olhar para todos, vimos que cada terror segue corretamente o que é pra fazer. Sendo muito tranquilo para o grupo realizar manobras no ar e até mesmo nadar enquanto estão nessa formação. É notável que eles conseguem também bater asas, com a intenção de simular uma criatura gigante para intimidar seus inimigos. Com certeza é uma ótima forma de defesa, em que é preciso apenas o trabalho em equipe para viver tranquilamente. Pode-se dizer que o terror noturno é o único dragão entre todos que possui essa habilidade como carro-chefe. Então, meio que a função dele dentro de um grupo é seguir as ordens do alfa e ajudar em várias situações, cumprindo muito bem o seu papel de um operário, por assim dizer. Tudo isso comprova ainda mais que esses dragões têm uma inteligência avançada e conseguem ter uma vasta noção de espaço. Lembrando que, mesmo juntos, para conseguirem de fato realizar qualquer formação, é necessário o comando do alfa, que, por sinal, se destaca nesse quesito, sendo bem mais inteligente e estratégico, sabendo a hora certa de juntar o seu bando. É bom deixar claro que, além dessa capacidade, o terror noturno ainda por cima é muito rápido e ágil, sendo capaz de voar sozinho com uma velocidade incrível. A resistência que ele tem é um ponto forte, pois, como foi mostrado, esse dragão pode receber vários ataques sem sofrer nenhum ferimento. Aliás, ele analisa o ambiente e rapidamente verifica se realmente tem uma ameaça lá. Dessa forma, antes do inimigo efetuar o disparo, ele, junto com os outros, desviam, meio que abrindo um buraco na formação, fazendo com que aquela grande nuvem de dragões fique inalvejável. Falando em questão de poder, essas criaturas possuem uma força considerável, levantando um viking sem nenhum esforço, apesar de que, juntos, podem destruir e carregar qualquer estrutura com facilidade. Os terrores não utilizam muito seu poder de fogo. Na verdade, eles preferem quase sempre usar o próprio corpo como escudo e arma. Porém, quando emitem rajadas de fogo, não causam um grande estrago. Mas não podemos esquecer que um grupo de terrores, ao usarem esse poder, a pequena rajada pode se transformar em uma gigante bola de fogo. Então, sempre temos que avaliar esses dragões como uma massa só. Ou seja, para entender a espécie, é preciso analisar eles como um todo. Por isso, eu disse que em bando, são capazes de qualquer coisa, podendo acabar literalmente com tudo em menos de alguns minutos. O terror noturno faz parte da classe Brasa e mede, na versão adulta, cerca de 1 metro de comprimento. Isso aproximadamente, já que não sabemos ao certo o tamanho dele em metros. Afinal, como já deu para perceber, esses dragões podem ser considerados como porte pequeno, embora fiquem gigantes quando se juntam no ar. Em relação às fraquezas, o terror não tem nada muito especial, assim como a grande maioria. Falando agora de forma singular, a principal vulnerabilidade dele é a falta do bando. Então, ao ficar longe do seu alfa e do grupo, pode acabar sendo capturado facilmente. Apesar de que uma maneira bem simples de acabar com o grupo de terrores é aprisionando o alfa. Desse modo, todos os outros não saberão o que fazer e vão se separar, acabando da pior forma. Antes que me perguntem, os terrores albinos vivem em cavernas e a principal fraqueza deles é a luz do sol, por não terem a visão boa, enquanto os terrores do fogo moram em vulcões. E também podem ficar enfraquecidos ao se separar do bando. Lembrando que cada subespécie tem um estilo de vida, mas de toda forma são semelhantes a um terror noturno comum. Além disso e da aparência, todos dessa espécie são praticamente iguais. Eu esqueci de falar, mas naturalmente eles vivem nas ilhas do arquipélago bárbaro e não costumam ter contato com os humanos. Apesar de que depois que se comunicam com alguns vikings, eles podem ser treinados de uma maneira simples, tanto individualmente quanto em bando. E pra isso, é necessário ajudá-los de alguma forma ou simplesmente chamar a atenção deles com algo curioso. Depois de treinados, esses dragões podem realizar buscas, proteger o local em que seu cavaleiro está, entre outras atividades. Na forma asa de titã, o terror fica um pouco maior, passando a ter uma coloração azulada. Seus espinhos ficam maiores e mais afiados, e o corpo não muda muita coisa. Como um todo, a estrutura dele mantém as partes principais, e de resto ele fica mais poderoso. Pra quem quiser, essa forma dele pode ser encontrada no jogo Ascensão de Berk, e outras versões estão disponíveis no jogo School of Dragons. Bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado de conhecer melhor essa espécie. E se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Desse modo, você fica por dentro de todas as novidades. Comenta aqui embaixo, se você já conheceu o terror noturno, e não esquece de assistir depois os outros vídeos do canal. Pra quem quiser, eu vou deixar o arroba do meu Instagram aqui na descrição, junto com o link do meu servidor no Discord. Compartilha o episódio com seus amigos, e eu desejo a vocês uma ótima semana. Fiquem todos com Deus, e nós nos vemos na próxima. Tchau!